O que que você ia falar? Por que que o Pablo Marçal quer ser presidente da República? O homem não responde, mas nem parece, é igual pegar a lambaria, maluco. Vai pegar a lambaria e ele pula. Mas Paulo, aquilo que eu te falei também, que ele falou, eu tô traduzindo em outras palavras, mas você sabe do ganho que vai ter pra tua imagem ter concorrido. Tá, eu ia explicar. Você vem de curso não. Você domina alguma coisa no digital? Fora o podcast violentíssimo. Domino sim. Mas eu tô falando assim, além de você fazer isso, isso vai ser uma experiência que você vai poder contar também. Não, vai ser mó da hora. Eu andar de colete, ter que pegar meus helicópteros e ficar com câmera lá o dia inteiro, noiado. É porque você é pré-candidato, pô. Imagina, eu ando de colete, a prova de bala, tem que ficar andando com 15 de segurança, aí daqui uns dias, na hora que virar na conversão, eu vou andar com 21 policiais federais. Alguém vai escrever uma mira na minha cabeça. Estão investigando os meus pais, os meus avós, estão investigando tudo. Mó da hora. Não, é foda, é foda. É isso aqui que eu ia falar sobre o digital? Esse é o lado ruim. É foda. Não, esse não é o lado ruim. Esse é o estágio probatório, que a maioria dos homens e mulheres não conseguem ser aprovados, eles não passam nesse estágio. Você olha e fala, mano, esses caras vão te arregaçar. Esses caras vão vindo. Sabe por que só tem cara ruim na política? Por causa exatamente do estágio probatório. Não é só isso. Não, cara, você não passa nem no partido. Deixa eu te falar uma coisa. Não é só por isso. O partido que eu entrei, que é o PROS, os caras não me pediram nada. Os caras falaram assim, a gente precisa eleger 11 deputados federais. Você está com a gente nessa? A gente abre a legenda para você, a gente te apoia. Eu falei, cara, é isso que vocês querem? Eu pirei para os caras. Eu vou servir vocês. Eu nunca me filiei a partido. Então, assim, cara, vou te falar com humildade. Você vai usar a grana do fundo. Nenhum real, cara. Inclusive, eu vou ajudar no meu bolso, no limite da legislação, a eleger esses caras. Então, assim, eu coloquei 20 mil pessoas no partido. O PROS, eu conheço. O PROS, ele usou o fundo partidário para fazer um puta de um parque gráfico lá em Brasília. Você sabe o que acontece com o parque? Não tem nada lá dentro. A ex-gestão roubou tudo. Foi tomado na justiça? Sim, foi tomado. O helicóptero também? O helicóptero está parado, vai para leilão, quem não usa. Vai comprar? Eu tenho dois, cara. Mas três? Para quê comprar três? Para ficar vigiando mais o helicóptero? Rodando os três, viu? Não precisa. Então, assim, eu ia explicar. A parada de que vocês acham, assim, que toma a maior vantagem, todo mundo acha isso. Um monte de gente nega entrevistas para mim, porque você está querendo dar golpe e tal. Vamos lá. Eu construí, talvez, eu não sei quantas dezenas de milhões eu gastei só no Instagram, na conta do Facebook, com tráfego pago. Eu venho qualificando pessoas há mais de cinco anos. Explicar o que é esse tráfego pago. Tráfego pago é o seguinte. Para incursionar... Sim, não existe rede social, vocês têm que saber disso. Existe uma rede de anúncio. Não, nunca existiu rede social. Essa máquina é uma máquina de anúncio que dá mais de um trilhão de reais para o grupo do Facebook do Mark Zuckerberg. É o seguinte, quando você dá cinco dedadas na tela, no touch do celular, a cinco dedada aparece um anúncio. É ali que a gente reina. Então, eu venho qualificando pessoas ali, cara, gastando milhões. O dia que eu falei, vou virar político, começou a queda. Eu não cresço nenhum seguidor desde o dia que eu falei de política. Então, eu perco, assim, 30 mil e ganho 31 mil. E eu fico olhando aquilo todo dia. Só que as mensagens é assustador. Eu gostava de você quando você ensinava inteligência emocional. Eu gostava de você quando você falava de finanças. Eu gostava disso e a galera desqualificando o que eu tô fazendo. Sabe o que significa isso? Mais um prejuízo que eu não sei calcular daqui pra frente. Então, não é só parar de faturar em múltiplos negócios. É desqualificar um público. Sabe qual público tá vindo? Um público que acredita, um público que não vai pagar nenhum real. Tchau. 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 Tchau.